48 horas acordado, isso é cachorro magro fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro magro fitness, e o mano Michael Douglas fez... E aí galera, beleza? Urso Fargo Game na Rádio, trazendo pra vocês, BTS 2, e galera hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, essa Scania 113 aqui, é, baixada lá no... E aí, tá de novo, bati de novo no microfone, baixada lá no blog Mundo ETS 2, é, vou tá deixando o link aí da Scania, do mapa, e do blog aí pra vocês aí, dá uma passadinha lá no blog do cara que é maneirinho, então, vou mostrar o mapa aqui pra vocês, é, ele se chama, é, de tal MAPE, edição 6 agora, que o cara acabou de fazer, edição 6, e, é, eu não tenho carga pra guardar, Guarapuava, né, eu não tinha carga, então vim de balsa e tal, mas só que eu peguei uma carga qualquer, ó, vai lá pra cima lá, mas só que nós vamos vir pra Guarapuava aqui, porque eu quero ver todo esse caminho aqui, todas essas bagaceiras aqui, então... Aqui não tem nada ainda, mas eu acho que ele vai continuar esse mapa aqui, ele não vai parar por aqui, então, vamos dar uma força pro cara aí, vamos lá baixar, vamos lá ajudar o cara então, vamos lá então, Essa aqui é a nossa Scania, nossa Scania 113 aí, ó, tô botando tudo na câmera aí, mas não liga não, é meu headset aqui, é, nossa Scania 113 aí, bem topzona mesmo, ó, curti pra caramba essa Scania, vamos lá então, é, ó, vou pegar aqui, vai ligar, Valeu, meu mágico caminhão mesmo aqui do jogo, então vamos lá então, freio de mão adicionado, vamos aqui então, Bom, já começa com uma estradinha de chão, deixa eu virar um pouquinho a cenoura aqui pra mim, só, já começa com uma estradinha de chão, Eu, o G27 tá configurado pra ele tremer, eu acho que ele vai tremer, não sei, é, ele parou de tremer, deixa eu ver aqui, rapidamente, rápido, Agora eu acho que ele treme, sei lá, ele tava configurado pra ficar pesado, mas sei lá, aconteceu aqui, ele, ele, descoisou, Mas vamos seguir nossa viagem aqui, então, é, é um mapa bem legal aqui, galera, o cara tá caprichando bastante em pedacinho, em pedacinho do mapa, E eu baixei também o negócio do GPS ali, aqui, só aquele fundo só, é, eu baixei só, só pra ficar mais ou menos legal assim, Parecendo que é um satélite mesmo, e aqui eu tenho que tomar cuidado, eita, eita, droga, Pegou no buraco, no buraco não lembro, lá, tem um bagulho que tem ali, então, vem aqui, tem nada, tá escuto pra caramba, Deixa eu virar mais aqui, eu vou pro clarinho mesmo, na, na tela aqui, Olha lá, o Xenon pegando, e vamos indo pra Guarapuave, então, galera, é, galera, passem aí no blog do Mundo DTS aí, É, esqueci o nome do dono lá, acho que é Edson, não sei, é, passem lá, galera, é um blog bem legal aí, blog novo de ETS, É, eita, bom, descozado, é, mas lá é um blog que você vai achar mais mod brasileiro assim, Se você puder achar aí, é o lugar melhor pra mod brasileiro, é lá, eita, pegue, acabou tudo aqui, Tá, pegue, susto, eu fui alergar o negócio aqui na tela aqui, depois subiu tudo, Tá escuro, hein, caraca, Eu já capichei na claridade, na escuridão do negócio aqui, Aí, vamos ficar assim um pouquinho, Vamos seguindo aqui, Aí, ó, Bom, é, boa, boa, RG, boa, É, bem clarinho aqui na cidade mesmo, Tem a lag aí, por causa das luzes, Luz muito forte, Mas tá aí, ó, tem acostamento ali e tal, Quebra-mola, Quebra-mola, Passa certo, quebra-mola Vamos ver se tem algum bug, Vamos quebrar-mola abaixo, Quebra-mola abaixo, Tem um carinho de bicicleta aqui, ó, Tá dando um pouquinho de lag, mas é por causa da luz, tá, galera, Normal aí, O que é isso aqui, o carinho andando aqui? Um carrinho de bebê, Tá certo, aí, ó, De madrugada, andando carrinho de bebê, O cara que é agora no jogo, é, Quase, Mais de duas e meias, O cara andando com o carrinho de bebê aí na U, Tem nada não, Tá, sussa, Vamos parar no posto aqui, Eu não ia parar não, mas vamos parar agora, Mostrar o posto aqui do cara, É um posto básico, Mas é top, É um posto bem, Bem no estilo brasileiro, Assim mesmo, Tem a plaquinha ali e tal, Deixa eu desligar, Tem uma piscina ali, Uma piscininha ali, Posto bem BR aí mesmo, Vamos quebrar a mão ali, Eu acho que não pulou muito não, Putz, A pista tá bem real, Pelo que eu, Pelo que eu ando aí e tal, Não, Porque eu sou o cara que viaja, Não que eu viajo muito, Mas, Pelo que eu, Eita, Pelo que eu já viajei aí, Pelas estradas e tal, Tá bem real, Eu tava com a curiosidade desse mapa, Eita, Eu tava com a curiosidade desse mapa, Porque eu, Eu queria saber como que ele era, O que que aquilo ali, É, Bagulho de dormir, Eu acho, Mas não, Só, 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 Bagulho, Só, Que eu não sei o que que é, Sei lá, Descanso, Sei lá, Que que aquilo, Aí o Silvio Santos estourando, Pau, Acho que é a polícia militar, Sei, Sei lá, Isso aí é uma boa, Não, Nenhum mapa brasileiro, Que polícia federal, Assim, Na estrada, Viu, Mas, Você tem que fazer aquele negócio assim, Que faz, É legal fazer, Mas e aí galera, Tamo aqui no, No mapa aqui de, De tal, MAPE aqui, É, O GPS tá mandando ir pra trás, Mas eu tô indo pra lá, Porque é um mapa, Como vocês já sabem aí, Eu já falei aqui pra vocês, É, Eu quero, Ver esse mapa, Como é que ele é, O que que tem nele aí, Então, Nós vamos andando do contrário, Na capota, Mas não brepa, Desse estilo mesmo, Aqui ó, Parece ser uma serrinha, Tipo, Parece que tá descendo, Mas tá subindo, Parece que tá descendo, Não sei, Mas vamos aqui ó, Aqui eu posso, Trapassar, Opa, Aqui eu não posso, Por que? O que que tem? 5, 4, Ah, Bati! Ah, Bicho doido do caramba, Sai da frente, Doido, Tá vendo não? Ah, Tava fazendo a contagem aqui, Doido, Ah, Ué, Tá grudando, Enfim, Como assim eu bati de novo? Pera aqui, Doido, Como assim eu bati de novo? Carro dando rec, Loideira, Vou pegar aqui, Então, Vamos mostrar isso aqui, Ah, Era pra curva, Geralmente quando tem esses números aqui, É pra, 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 Pra quebra-mola, Na cidade que não tinha morado aqui, Realmente é pra quebra-mola, Então, Vambora aqui, Vambora aqui, Olha, Se eu cair aqui, Que massa, Vamos, Vamos descer, O meu carro foi fazendo a mesma coisa, De derrubou, Não vou fazer mais não, Vamos aqui, Oito, Oitava marcha, Parece que é uma sainha, Não sei, Deu usar o freio-motor aqui, Menos faixas doidado, Menos faixas aqui, Eita, Travadinha, Mas é normal, Carregando o mapa aí, Até no mapa normal, Faz isso, Mas vamos aqui, Viagem é comprida, Que eu posso ultrapassar, Não tem carro pra ultrapassar, Então, Aqui mesmo, Aqui, A açãozinha da estrada, Bem boa mesmo, Aqui não pode ultrapassar, Então, Não pode ultrapassar, Beleza, Mas galera, Passando lá no blog do cara lá, Baixar esse, Baixar esse mod aqui, Todos esses mods aqui, São lá do blog, Lá do Mundo TTS, Todos esses blogs, Esses blogs não, Todos esses mods aí lá do blog, Opa, Furvinha acentuada, Furvinha acentuada, Aí ó, Bom, Dá pra perceber que o mapa, Tem bastante detalhes aí, De bastante detalhes mesmo, Que o cara, Tá colocando aí no mapa, O cara andando de bicicleta, E nem do nada, Geralmente você vê isso mesmo, Apagando, Dois que por, Parceiro, Eu já paguei, Eu já paguei, Apaguei, É sinal de luz, Eu vou socar, Essa luta não tá cara, Tá acelerando na curva, Olha só, Não tá um veneno, Esse menino hoje, Acelerando na curva, Tocando no marxão, Tocando no manona, Ai que menino rápido, Pra cambiar aí, Ui, Braco, Ui, Quase que eu acerto, Braco, Braco, Não, Lá no lombado, Aqui não tem, Não sei, A pista não tá, Tão certinha também, Tem umas irregularidades, Isso é normal, Em todas as pistas, Não sei o que que era ali, É radar, 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 Só vi a plaqueia com a câmera, Uma ponte aqui, E eu bati na câmera, Agora fui eu, Rapaz, Vai ter uma bateção nessa câmera, Hoje, Vou te contar, Olha lá que eu quero te passar, Tio Zão, Vamos, Eu quero que eu da faixa contínua, Ah, Você não vai fazer isso não, Né, Ô Tio Zão, Agora não tem potência, Seu franco, Ficou toda a potência no caminhão, Tem que entrar aqui, Mentira, Vamos manter aqui, Opa, Apaguei a luz? Tá bom, Tá, Tio Zinho, Freou ali, Ferrou com a minha, Selegação, Tentar vir aqui agora, Agora vai, Vai lá, Vamos lá, Caminhãozinho, Limita aí, Ah, Moleque, Vambora, Tiozinho, Tá aguentando ali, O pique, Aqui é bom demais, Aqui é uma 113, Né, Tio, Você não passa não, Filhão, Isso não, Você não, Você não entra não, 113 aqui, Rapaz, Olha as luzes dos carrinhos, Lá na frente, Quando você vem na cidade, Não vem as luzes do carro assim, Aí, Olha, Algo parado aí, Foi apertar a buzina, Apertei o, Freio e o motor, Ou, Foi mal, Esqueci de apagar a luz, Aí, Mais um postinho, Tem que parar, Parar aqui, Não vou nem abastecer, Mas parece ser a mesma coisa, Ah, Muito tem umas casas no posto, Esse é loja de conveniência, Toma aqui então, É a mesma coisa, Só que eu vou ter que passar o tiozinho de novo, Eita, Achei que era um, Um posto diferente, Achei que eu vou passar devagar agora, Tá, Eu não vou pular em cima, Aí, Pulou um pouquinho mais, Deixa eu ver se eu posso entrar, Eu acho que eu posso, Não sei, A minha tá pesada aí, Tamo com uma carinha de madeira, Eita, É que, Tamo com um tronco, Dezesseis toneladas, É pra Frankfurt, Mas tô indo pra cá, Eu já falei porquê, Deixa eu tirar esse mapa aqui, Porque eu tenho meu GPS, Seguindo nossa viagem, Então aqui, É, Por enquanto galera, Tá muito focado aí, Nos detalhes, Muito focado aí, No detalhe, Tá, Ficando bom o mapa, É, É de graça, Então, Mapa bom desse aí, Eu vim aqui pra cá, Pra região aqui, De Maringá, Esse mapa, Esse aí é bom, Deixa eu ver aqui, Eita, Acho errada, Agora vai, Então, Vamos indo aqui, Com a, Companheira Lua, Companheira da, Companheira Lua aí, Perseguindo viagem, É, Não pega mais aquele caminhão lá não, Viu, Achei que não ia pegar ele, Não pega mais não, Esticou demais, Nessa frente, Aí tava, A pala ali, Se eu não, Para no posto, Você nunca vai passar, Ninguém vai passar ele, De novo, Então bonito, Que ela vai passar, Vai simplificar a via, Vai virar, Pista simples de novo, Mas, Tá bom o vídeo aí, Acho que tá bem legal, Não sei, Vai depender de vocês aí, Demonstrando com, O seu like, Ó, Like, Polícia aqui, Que isso, Atenção, Atenção, Obras, Ó, Tão tendo obras aqui na pista, Não quero acertar um cone desse, Beleza, Tiozão, Obra aqui na pista, Ó, Já acabou as obras, Agora, Só seguir reto, Sinal de luz na cara do tio, Aprender a parar de ser besta, Não tô enxergando nada de noite, O que que é isso aqui, Só pra virar, Tem muito detalhe mesmo, E eu aconselho o tio, E tem buraco na pista, Olha o tiozão, Só esperar a pista abrir, Ah, Frega, Ah, Tiozão, Sempre fez isso de novo não, Não, Sempre fez isso de novo não, Tiozão, Eita, Pista dupla de novo, Ou obras, Não é pista dupla não, O que aconteceu aqui, Parece ser obras de novo, Aí na pista, Né, Este obra aí de novo, Parece que vão duplificar isso daqui, Não sei aí, Parece que vão duplificar, Mas tá bom, O mapa tá bom até agora, Quebra bola, E aí passa né, Filho da mãe, Eu fui na onda do tio, Ainda bem que eu dei uma freadinha antes, Um desviozinho aqui ó, Desviozinho só pra, Será que é serra? Tá com cara de serra hein, Guário de rede concreto, Uma leve subidinha, Já vi uma serra assim, Já vi hein, Vamos aí galera então, Vai deixando seu like, Vai compartilhando esse vídeo aqui, Porque, Tá ficando muito legal, Esse mapa aqui, O que que tem ali? Não dá nada, Tá ficando muito legal esse mapa aqui, Tamo chegando lá já, Aqui a pouco nós chegamos, Os caras tão trabalhando ali ó, Os caras tão trabalhando, De boa, Sossegado, Avançamos o tiozão de novo, Tem que passar esse tiozão, Não, Tem que passar esse tiozão agora, Ah, O caminhão, Ajuda ele um pouco, Vamos lá então, Bota não passar esse tiozão, Não acaba o vídeo, Mais um posto aqui, Mas não vou parar, Que é tudo igual, Parece, E o leio, Aí ó, Tudo igual, Praticamente a mesma coisa, Muda alguns, Alguns detalhes aí, Dos postos, Mas é a mesma coisa, Parece que o tiozão aqui, Tá fazendo com um boi, Só parece, Uma empresinha ali do, Não sei o que, Parece da Jequitinha, Não é? Vamos passar aqui, Tiozão, Passa o tiozão, Dá o sinalzinho, Que eu posso passar, Vai, Dá o sinalzinho, Que eu posso passar, Dá o sinal, Dá o sinal, Passa assim mesmo, E aí, Tá filmando, Putz, Eita, Eita, Não sei onde que eu bati, Mas eu bati, Não quebra a mola, E o tiozão vai passar de novo, Ah, Não passa mais, Pista simples, Eu vou dar uma enrolada, Aqui na esquerda a mola, Tá aí, Tiozão não passa mais não, Pista simples, Levar, Pode ir, Tá 300 km na frente, Que ele pode passar, Que ele não pode passar, Ele não pode passar, Ele, Queira a molinha, Então, Estamos chegando em Guarapuava, É um mapa bem simples, Aí mesmo, Só pra, Só pra quem curte, Aí mesmo, A dificuldade, Mas, Vamos passar lá no blog, Do cara lá então, Vamos, Procurar esse mapa aqui, Que eu vou estar deixando aí, Na descrição, E, Vamos falar um oi, Lá pro cara, Ah, Valeu, Seu mapa é muito massa, E tal, Vamos lá galera, O canal, O canal, O mapa do cara, Tá massa, Tá bem detalhado aí, Quem sabe, Faz mais cidades aí, Pra frente, Antes nós estamos aqui, Deixa eu ver, É, Estamos quase chegando, É, Não vai mais pra lá, Estamos quase chegando aí, Na Guarapuava, Vamos embora aqui então, Trocar de marcha, Senão a gente não anda, Trocar de marcha, Senão nós não andas, Então, Estamos chegando em Guarapuava, Se eu não me engano, Tem uma pequena serrinha aqui, Antes de Guarapuava, Chegando no litoral aqui já, Eu não sei muito certo não, Quem vai conhecer mais, Vai ser meu pai, Eu não sei certinho, Atenção lombada, Atenção lombada, Que é, Eita, Lombada, Que droga, Esqueci, Descara móvel, Eu li lá, Atenção lombada, Eu não, Freiei pra lombada, Que legal, Caraca, Esse vídeo vai ficar grande, Vamos chegando aqui no posto então, Vamos ver se tem como dar a volta aqui, Vou tentar dar a volta aqui no posto, Vou pegar uma passarelinha aqui, Uma passarela, Chegar aqui, Ah, Aqui não deu, Vamos ver aqui, O que que tem aqui, Ah, Dá só ir reto mesmo, Eu descobri a cidade, Não, Descobri não, Descobri, Eu já descobri lá, Na hora que eu entrei, Vamos parar ali então, Pra, Pra, Pra pegar um negócio aqui, Parar ali, Vamos ver aqui, Só pra ver aqui na, Na cidade como é que é, Tem um, Tem um buzolzinho ali ó, Buzão parado, Radar na pista, Concessionária de escala descoberta, E eu tomei muita, Excesso de velocidade, É 80 o limite, Sua íngua, Aê meu Deus do céu, Vamos entrar aqui, Vamos entrar aqui em Guarapuava, Para dar a volta, Dar a volta aqui, E aí ó, Dar a volta aqui na cidade de Guarapuava então, Mas galera, Já vou finalizando esse vídeo por aqui, Eu espero que vocês tenham gostado, Deu dano no meu caminhão de Guarapuava aí, Desse, Eita droga, E meu Deus, É, Eu espero que vocês tenham gostado aí, Deu dano no meu caminhão, Saindo de teto aqui, Deu dano no meu caminhão, Mas é isso aí então, Eu espero que vocês tenham gostado aí, Dessa viagem, Foi uma viagem bem comprida aí do mapa, Mas o mapa é bom, Bem detalhado aí para vocês, Então, Mas eu espero que vocês tenham gostado aí, Já, Deixe seu like, Compartilhe esse vídeo, E, Continue assistindo nossos vídeos, Mas, Não se inscreva, De se esquecer, Mas, Não se inscreva, De se esquecer, Não, Hã? Você falou agora? Não se inscreva, De se esquecer, É, É isso aí mesmo, Não se esqueça, De se inscrever no canal aí, Para estar recebendo nossos vídeos, Valeu? Mas então, Até a próxima, Fica com Deus, E, Tchau!